A CIDADE NO BRASIL Amigo, quando anunciar a música Não digas o meu nome, por favor Apenas leia, amigo, esta declaração Que eu estou mandando a ela com muito amor Me faça da maneira que fez ontem Com esta voz tão linda que ganhou Foi Deus que impôs sua sabedoria Colocou no dia a dia um louco dor Diga, estou perdidamente apaixonado Estou fora de mim, desesperado Imaginando esta menina Do meu lado Quero ouvir você Diga, oh, oh Estou perdidamente apaixonado Estou fora de mim, desesperado Imaginando esta menina Do meu lado Amigo, quando começar a música Sei que vou ficar descontrolado Por lembrar que ela está tão longe Mas com o rádio em seu programa Já ligado A música sei que vai tocar fundo Coração do meu grande amor O pro mar que vai acontecer Ai amor, a música sei que vai dar Diga, oh, o amor Diga, oh, o amor É isso que eu te peço Por favor Diga, oh, o amor Diga, oh, o amor Estou perdidamente apaixonado Estou fora de mim, desesperado Imaginando esta menina do meu lado Quero ouvir você Diga o outro lado Estou perdidamente apaixonado Estou fora de mim, desesperado Imaginando esta menina do meu lado Obrigado a vocês que cantaram com a banda São Francisco Obrigado, gente! Valeu, galera!